Fala galera, aqui Ken, fala Vagabes, trazendo mais um vídeo pra vocês E bom galera, dessa vez eu tô no primeiro episódio aqui da série de X1 com inscritos Essa série que eu quero aí fazer com que vocês participem aí X1 vai ser de boa, normalzinho Eu já queria mandar um salve aí pro Seth Yazan e pro Dark Angel, beleza? Então, é isso aí Bom, eu tô aqui com o Pulse Lightning Já manda um oi aí pra nós, Pulse Aqui ó, dá um oi aí, vamos ver se ele vai dar oi Vamos ver se ele vai responder Oi Tá, beleza então, valeu Pulse Então vamos simbora, né, pro X1 Beleza, carregou aqui a partida Ele é veterano, eu tô no time laranja, vamos lá Vamos lá, já joguei o kickoff, opa, já joguei por cima dele Ele tá vindo? Não tá vindo? Ele tá fazendo um dunk talvez? Ih mano, a bola entrou direto A bola entrou direto, mas beleza Ele escreveu ali, eu não li o que ele escreveu Tô preparado pra ser humilhado Beleza, não, nada a ver mano Nada a ver, vamos lá Dá esse kickoffzinho aqui Vamos ver se eu consigo, é, não consegui direito na dividida E bom, essa série aí vai ser com que vocês participem no canal Já que eu não tenho condição de fazer live Minha internet é muito ruim Vamos ver o que ele tem pra tacar aqui Beleza, eu tirei Minha internet é muito ruim, então Nossa, tô até distraído aqui Eu não consigo fazer live Ih, na trave Um pouco em cima Aí eu quero que esse X1 seja com que vocês participem Vocês não precisam saber jogar bem nem nada Eu não me importo se você Eu não me importo se eu perco Se eu ganho também Eu só quero que vocês apareçam aqui E tenham a chance de aparecer no canal Se vocês quiserem, né Vamos ver se eu consigo pegar essa bola Ih, vixe Maria Calculator, mano Eu não tenho ups, mano Aí tem que usar o calculator Porque E X1 é um nózinho mesmo, né Nada de Nada de Wildrag Essas coisas aí Porque Sei lá, mano Eu prefiro o X1 normal mesmo Então vai ser normalzão Ele já deixou com nós Tentou fazer o Wildrag Beleza, 2x0 Pra cima do Pulse Lightning Nossa, a verdade Eu esqueci Um salve E pro Pulse Lightning Pra estar participando Valeu mesmo Acho que eu nem mandei no começo Foi mal Vamos lá Opa, ganhamos que Opa, nossa Ele passou Achei que ele ia acertar Mas beleza Não tem problema Vamos lá Ele vem, não vem Cadê ele? Vou dar aquele chute Pegou? Pegou? Nossa, é uma trave Nossa, mano A bola picou na minha frente aqui Que azar do cão Que azar, mano A gente foi pro lado A bola deu um kick Vou só dar aquele toquinho Ele tá vindo pra cima Acho que a bola vai sobrar aqui, né Vou tirar já Vou tirar a bola Vou avançar aqui Com o meu O que tem E ZRS Ele não veio? Ele não veio É, o que tem Como é que é? ZSR Ou ZSR Nossa, mano Tô muito perdido Vamos lá Ele ganhou esse kick Vou tentar jogar pro ladinho Beleza Fui pro lado Só pra ele não ficar com a sobra Nossa, ele jogou aqui Não tem como eu pegar Vou até Baixar meu carro Olha, ele tá vindo Vou dar aquele toque Beleza, ele vem Não vem Vou deixar em cima do meu carro Vou tentar conduzão Agora Ah, que merda Vai ser gol, hein Nossa, boa Ele tirou, mano Que save O ar a save Condução foi merda Mas Ele deu um save bonito Ele tá vindo pra cima Beleza Opa, gol dele Não, não, não Não foi gol Beleza Vamos tirar pro lado Tentar só Dar aquele bicodão É, foi Era pra ir na direção do gol Mas foi no lado Não tem problema Beleza Deu aquele bloco Passou uma moto Filha da puta Agora Beleza O cara Ah, beleza Ele Quando fendeu Eu peguei 4x0 Pro Pulse Tanks, mano Obrigadão aí É isso aí, mano É jogo amigável Nice shot Tanks Paradinha aí Tamo junto, mano Ele ganhou o kickoff Eu vou no boost Que é difícil ele fazer daí Ele vai na parede Ele deu uma erradinha Tirei aqui a bola Tá pegando o double jab É Ela ficou meio errada aí Não deu pra me pegar direitinho Ela deu aquela Kickadinha Beleza Ele tirou Vou dar aquele chutão Ele tá vindo Nossa Acho que tem mal de novo Tem mal de novo, mano O meu negócio de x1 É dar chute Meu negócio é dar chute Nossa A bola passou Uma beleza Aqui eu tiro ela E vem, eu venho Ah, beleza Acho que não vou aí não Vou voltar aqui Porque ele deixou espaço Vamos ver se conseguiu dar o chute Que bosta, hein Nossa Ainda quase fiz o block Quase fiz o gold block Vou pegar o boost Deixar a bola pra ele Vamos ver o que ele faz Aqui pra nós Beleza Consegui dividir A bola vai quicar Nossa, ele errou ali Do que ele toca E go Nossa, ele entrou aqui Eu completo Beleza Achei que a bola ia entrar direto Mas Ela deu aquela Batida na trave Eu podia ter tirado Esse goema Não, mano Dá nada Dá nada Nossa, eu tiro a bola aqui Ela tá aquela espirada Ver se eu completo aqui Nossa Errei Vou voltar logo Antes que ele Me pegue no contra-ataque Nossa, mano Errei essa bola Era pra dar no cantinho Eu errei Errei o boost também, mano Porra Tô nervoso Tô nervoso, mano Parece que não Mas Beleza, eu tirei aqui Eu nunca joguei com inscritos Na minha vida, mano É, eu fico nervoso Nossa Achei que ia fazer gol contra já Porra Ele vai tentar fazer o all drag É, mano É difícil, é Não tem como É muito longe de fazer Esse all drag Ih, mano O cara se atrapalhou O cara se atrapalhou Sozinho ali Nossa, mano Esse gol foi engraçado Olha, ele deu uma bicicleta Aí ele deu outra bicicleta E acabou indo por gol, mano Beleza Beleza Vamos lá No kickoffzão aqui Opa Ele deu aquela Bugadinha no kickoff Aquela famosa bugadinha Miss click Vamos tirar a bola aqui da parede Ele tá ali Vamos Dar um time Pra ele Vou botar a bola aqui Ver se ele tira Ele tirou Ele vai, ele vai tirar Nossa Tentei fazer uma coisa Quase que eu tirei meu gol Eu tentei Aqui, ó Achei que ele ia avançar Jogar por cima dele Mas Ele acabou se atrapalhando Na trave E eu Chutei quase na trave Beleza Ele ia saindo aqui No kickoff Nossa, isolei ele Foi mal Dei aquele chute 20 segundos Tá 7x0 Ele fizer 1 É o famoso, né Tem que começar a série Com o famoso 7x1 Vou bater aí dele aqui Vou ver se consigo fazer gol Nossa Tentei chutar no contrapé Mas não deu muito certo Às vezes eu tento dar Uma dessas loucuras aí Porque eu sou retardado mesmo Nossa, mano Quase que ele paga Não Nossa Quase fiz gol contra de novo Beleza Wellplay de GG Pra ti Pulse Lighting Valeu aí por ter participado, mano É isso aí Foi a primeira participação aí Do X1 Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Mandar o salve de novo aí Pro Pulse Lighting Brigadão E é isso aí Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu Fui